Você já imaginou um engarrafamento no planeta Marte? Pois é, isso pode acontecer se os Estados Unidos, China e Emirados Árabes não entrarem em um acordo. Os três países têm missões ativas no planeta vermelho e agora tem que conversar para um não atrapalhar o outro. A Administração Espacial Nacional da China divulgou nesta quarta-feira que teve reuniões com a NASA entre janeiro e março deste ano. Considerando o histórico de desacordos entre as duas potências, essa cooperação espacial é um evento raro. O objetivo seria trocar informações para assegurar a segurança de voo das naves em Marte. Em fevereiro deste ano, três novas missões chegaram ao planeta. Tianwen-1 da China, Hope dos Emirados Árabes e Mars 2020 da NASA, com o rover Perseverance. O rover Curiosity, que a NASA lançou em 2011, também está em operação. Já a nave chinesa é composta por um orbitador que está girando em torno do planeta para captar imagens de alta definição, um módulo para pouso e também um rover, que deve aterrissar no planeta vermelho em maio. A mais simples das três missões é a Hope dos Emirados Árabes. É uma sonda em órbita que estuda a atmosfera e capta imagens de alta resolução do disco inteiro do planeta. E não é só isso. Há mais seis orbitadores em operação. Mars Odyssey, Maven e Mars Reconnaissance Orbiter da NASA. Mars Express e Esomars Trace Gas Orbiter da Agência Espacial Europeia. Mars Orbiter Mission da Índia. Para completar o tráfego marciano, existem ainda outros oito satélites antigos dos Estados Unidos e da Rússia, que perderam comunicação com a Terra, mas continuam por lá como lixo espacial. E por falar em Marte, o suspense aumentou por lá. A NASA começou a desembarcar o helicóptero Ingenuity, que deve fazer o primeiro voo de um artefato humano em outro planeta. Veja o que anda acontecendo no planeta vermelho. O desembarque do helicóptero Ingenuity, que foi levado até a superfície de Marte, a bordo do rover Perseverance, começou no final de semana. O processo é longo e cuidadoso, e começou com a liberação de uma trava que mantinha o aparelho preso embaixo do rover. O desembarque total deve levar seis dias. Tudo isso é parte dos preparativos para o primeiro voo de uma aeronave na superfície de outro planeta. O primeiro de cinco voos, que terão que ser realizados ao longo de 30 dias, pode ocorrer já no início do mês de abril. Ele deve ser simples. Uma decolagem vertical, subida a três metros de altitude, 30 segundos pairando no ar e um pouso. Todos os testes serão fotografados e filmados pelo Perseverance. Vamos acompanhar de perto. Música 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 Música